Então, numa viagem família, conhecemos uma franquia da Fini e as crianças se enlouqueceram e logo retornei àquela experiência nostálgica de quando era criança, das balas que a gente consumia. E naquele, né, em meio à animação das crianças, se servindo num quiosque da Fini, se não me engano foi em Maceió, numa unidade de Maceió, aí Ricardo, meu esposo, olhou lá e viu como aquilo é uma solução para mudar um pouco a minha trajetória, né, sair dessa carreira jurídica, dessa busca da consolidação na carreira jurídica e buscar e me envolver no empreendedorismo. Todos os consultores têm sido fantásticos para mim, nesse momento, nessa jornada, toda essa trajetória, porque eu vi sem experiência nenhuma, era funcionária pública. Então eu precisava desse apoio dos consultores e hoje eu consigo ter esse apoio com esses consultores fantásticos que contribuem para o meu desempenho, para minha performance. Ai, é fantástico! É fantástico, porque os clientes não vêm mal-humorados, não tem cliente mal-humorado, não tem cliente querendo troca. É um produto fantástico de se trabalhar. É uma franquia fantástica e um produto fantástico. Os clientes chegam felizes, animados. Então, assim, é uma experiência sensacional. Tchau!